Yuri Shida mandou cincão Peguei a FZ15 ABS como primeira moto Vi muitos comentários sobre protetor de carenagem Danificar algo devido ao parafuso fino Tem algum risco? Tem Yuri Tem sim Infelizmente alguns protetores de motor Principalmente dessas motos Esses protetores estão vindo com parafuso vagabundo É verdade isso É uma pena E as empresas que fazem esses protetores Elas precisam rever esses processos Então não recomendo instalar protetor de nada Não instale Porque o que acontece Esses protetores Eles ficam no local onde o motor é fixado Então o que acontece No decorrer da utilização Pode ser que esse parafuso Ele parta E aí o motor desce E aí com essa vibração você acaba não vendo E aí trinca o chassi E aí você perde a moto Então isso está acontecendo Muito provavelmente porque Essas empresas que fazem Esses suportes Elas reduziram o custo Isso é muito claro Porque não existia isso antes de 2020 Não tinha isso E é o que está acontecendo na FZ25 Muita gente coloca o protetor de motor e carenagem Na FZ25 Gente que nem dá grau E aí coloca Coloca um parafuso Coloca uma porca Uma coisa que vem nesses protetores E esse parafuso Essa porca vai soltando Ou o parafuso quebra E aí o motor desce E aí com a vibração O proprietário não vê Trinca o quadro E aí culpa a Yamaha Não é a Yamaha É porque a pessoa botou realmente Um protetor de motor Só que isso não acontecia antes E está muito Claro assim Que É baixa qualidade mesmo do produto E os caras diminuindo o custo Botando um parafuso vagabundo Então duas coisas Ou você compra esse protetor E muda Bota um parafuso Bom De boa qualidade Reforçado Ou não compra E a minha opinião é Pô Você vai pagar um troço desse Para ainda ter que pagar um parafuso Que você não sabe nem se vai dar certo Então não bota nada Bota seguro Entendeu? Bota seguro O seguro cobre essas coisas E é isso aí Não bota nada Porque você não corre risco de dar pau na sua moto Infelizmente As marcas de protetores de carenagem Protetor de motor Precisam rever os seus processos Precisam rever os processos Eu há muito tempo Eu já não vinha indicando o slider Exatamente por prejudicar a maioria das motos A galera que bota esses sliders Que é mais enfeite do que proteção Não presta Não recomendo E agora eu tenho visto Assim Muitas motos Tendo problema no quadro Porque a galera está instalando o protetor E que Sempre recomendei protetor de motor Sempre Mas de 2020 pra cá Eu vejo uma baixa qualidade Essas empresas Elas estão Diminuindo a qualidade Desses parafusos E desses itens de fixação Gente Vocês estão colocando a vida de vocês em risco Imagina se o motor Desce de vez Então não Enquanto essas empresas Não mudarem seus processos E colocarem produtos de qualidade Não importa se tem que aumentar o custo do produto Aumenta o custo Mas diminuir a qualidade Se é um protetor de motor Se é um protetor pra Preservar as pernas da pessoa Preservar o motor A moto Pelo amor de Deus Não se pode colocar Um produto de baixa qualidade Pra fixar Pense nisso Pense que a sua vida Tá em risco ali Então colocar um produto desse Vendo que realmente Os caras diminuíram a qualidade Não vale a pena Então hoje Genericamente Falando de forma genérica Eu não recomendo Não coloque Não bota nada Você tem um FZ25 FZ15 Factor CG Motor de plástico Brosta Motor de plástico Crosser NH Qualquer Não bota nada Deixa sem Até a gente começar a observar Que essas empresas Elas mudaram Sua Sua Seus processos E só vocês Parando de comprar Essas zorra É que essas empresas Vão pensar assim Rapaz Vamos mudar aí Nem que a gente tenha Que aumentar o preço Vão aumentar o preço Mas vamos melhorar a qualidade Porque a vida de vocês Que tá em risco E é isso que eu tô observando Os caras tão simplesmente Diminuindo a qualidade Do parafuso E tá O motor desce junto E é isso Então não Coloque Ishida Não coloque Tá Deixa sem carenagem Bote seguro Pô Tio Chico Se eu cair Aciona o seguro É melhor E minha perna Amigão Vá por mim Se você cair E uma bosta dessa Com um parafuso ruim Vai detonar a sua perna Capaz de sair uma zorra dessa E pegar na tua perna E aí Eu não confio mais Hoje Toda moto que eu comprar Eu não vou botar mais nada disso Deixa lá Deixa sem mesmo Não boto mais nada Pra quê? Pra quebrar o parafuso E meu motor descer? A última vez Que eu coloquei Um troço desse Foi isso De uma marca Conhecida Numa moto minha Foi em 2019 Não tive problema Até hoje 2019 Mas depois de 2020 A gente vê Que tem muita Marca famosa Que não Coloca mais Aquele parafuso Com a mesma qualidade Tá aí Um monte de gente Com problema No quadro Da FZ25 Enfim Atenção Tá? Tchau 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 Tchau